Olá, estamos aqui para mais um Dicas e Truques na Cozinha. Hoje trago para vocês um bolo de chocolate com maçã. Primeiramente temos aqui 200 gramas de açúcar. 6 ovos, 180 gramas de farinha peneirada, 60 gramas de chocolate, 1 maçã cortada em cubos e 1 colher de fermento. Vamos colocar o açúcar e os ovos. Vamos bater até formar uma massa homogénea. Depois de batido, vamos colocar a farinha, vamos mexer, vamos colocar o chocolate e por fim vamos colocar o fermento. E envolver bem. Olha só, já temos aqui a nossa forminha forrada com manteiga e farinha. Já temos o bolo aqui dentro. Agora vamos espalhar a nossa maçã. Só vai ficar muito gostoso este bolo, muito bom. Aí espalham, levam ao forno durante 180 graus, durante 40, 50 minutos conforme o vosso forno. E já voltamos para mostrar o resultado. Olha só, já temos aqui o nosso bolinho com a maçã, bolo de chocolate. Vamos colocar aqui, cortar aqui um pouquinho, só para montar, para mostrar. Vamos cortar aqui um pouquinho, só para cortar. Ele também não vai comer inteiro, não é? Então, vou puxar aqui. Vamos cortar aqui melhor. Ficou tipo meio brownie né, vocês podem encurtá-lo em quadrados, ficou bem fofinho e vocês podem colocá-lo assim, uma maçãzinha, podem colocar um pouquinho de escoato aqui por cima. Obrigada a vossa criatividade. Espero que vocês tenham gostado da minha receita de hoje e até uma próxima oportunidade. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto